E aí, turma boa, voltei! No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer essa linda jaqueta bordada. Lembrando que a lista de materiais vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Eu também te espero lá no meu Instagram. Se você fizer uma jaqueta igual a minha, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Nesse vídeo eu vou utilizar chatão engrampado no formato redondo, gota e navete. Também vou usar balão 6mm na cor preta. Lembrando que todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link junto com as quantidades utilizadas. Passei o risco pra peça, já vinha fazendo o bordado, mas deixei aqui um espaço pra fazer junto com vocês. Então, bem aqui, ó, no encontro das linhas, eu vou dar um pequeno pontinho aqui. Já coloquei a minha linha na agulha e já dei um nozinho, ó, em uma das pontas. Tá aqui o nozinho. Agora eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha, essa aqui tá bem firme e vou girar em volta da minha agulha de 3 a 4 vezes. Vou puxar. Aqui já tem, ó, vários nozinhos. Eu puxo, vou entrar aqui bem no meio, bem ao lado do nozinho e vou jogar um pouquinho aqui à frente, onde eu vou colocar a primeira pedraria. A primeira pedraria que eu vou colocar vai ser o chatom engrampado redondo. Aqui em cima, ó, você vê a pedraria redonda. Aqui embaixo, na caixinha, você vê ela, ó, quadradinha. Essa caixinha, ela tem 4 furinhos, ó, a agulha passa de um lado para o outro, fazendo o formato de uma cruz, ó, aqui no centro. Então, é esse processo que a gente vai fazer. Entrar de um lado do furo, sair do outro, depois eu jogo a agulha aqui pra lateral e repito o mesmo processo. Então, aqui, ó, já vou passar por dentro da minha agulha. Vou posicionar no lugar que eu quero. E aqui, eu vou dar, ó, vou entrar bem rente a minha pedraria e vou jogar em direção, ó, onde a minha linha está saindo. Eu gosto de passar a agulha por dentro da pedraria duas vezes pra deixá-la bem firme. Então, aqui, ó, passei uma vez, ela tá bem presa, vou passar a segunda no mesmo sentido aqui em pé. Vou puxar, vou entrar aqui bem rente e vou jogar pra lateral, onde eu vou passar por dentro do próximo furo. Então, bem aqui, ó, na lateral, eu vou passar a minha agulha de um lado para o outro. Vou puxar e vou fazer esse processo novamente. Vou entrar bem rente e vou jogar para o outro lado. Isso me obriga a passar por dentro da pedraria mais uma vez. Vou puxar. Agora, eu vou entrar bem rente aqui o meu chatom e vou jogar a minha agulha aqui pra cima, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Então, vou entrar aqui bem rente e vou jogar a minha agulha um pouquinho aqui pra cima. Eu já tenho a noção de espaço, então, eu já venho e já saio com a agulha no lugar que eu quero. Se você não tiver, você posiciona a pedraria que você quer, que aqui no meu caso é a gota. E aqui, ó, você observa onde tá o furo, ó. Veja que minha agulha tá bem do ladinho do primeiro furinho, porque eu já tenho essa noção. Se você não tiver, você posiciona e sai com a agulha bem ao lado do furinho, tá? Vou puxar aqui a minha linha. E aqui, no chatom gota, ele tem um formatinho de gota. Aqui em cima, ele tem uma pedraria na cor preta. E aqui embaixo, ele tem uma caixinha, que nesse caso é na cor prata. Ele tem quatro furinhos, dois de um lado, dois do outro. A agulha, ó, passa de um lado para o outro. Então, é aqui que a gente vai costurar essa pedraria. Então, como eu já botei aqui pro espaço mais fininho, eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó, de um lado para o outro, na parte mais fininha da minha gota. Vou puxar. Vou posicionar aqui no lugar que eu quero. Como eu falei, eu gosto de passar a minha linha duas vezes por dentro dessas pedrarias. Uma, porque elas são de metal, aqui embaixo, e corre o risco de forçar, atorar a linha, apesar dessa linha ser bem resistente. Mas eu gosto de passar duas vezes para deixá-la bem firme no lugar que eu quero. Então, eu entrei com a minha agulha do outro lado, de onde a minha linha estava saindo, ó, e voltei em direção ao início. Para passar por dentro desse mesmo furo duas vezes. Vou entrar aqui. Agora, eu vou jogar... Vou entrar com a minha agulha bem rente e vou jogar ela um pouco mais aqui pra cima, onde tem o próximo furinho da pedraria. Então, vou entrar aqui e sair um pouco mais acima. Vou passar a minha agulha por dentro do furinho da gota. Vou entrar aqui bem rente e vou jogar para o outro lado novamente. Puxo, pego a minha linha, passo por dentro do furinho novamente. Agora, eu vou entrar bem rente nessa pedraria e vou jogar aqui pra lateral, onde eu vou colocar a próxima. Eu vou entrar bem rente e vou jogar a minha agulha bem aqui para o lado. Como eu já falei, eu já tenho noção de espaço. Eu também já vinha repetindo esse mesmo processo várias vezes. Então, eu já tenho essa noção. Quem não tiver, pega a pedraria, coloca aqui no lugar e sai do ladinho do furo. Agora, eu vou aplicar o navete. Ele tem esse formatinho, ó, pontudinho nas extremidades. Aqui em cima ele tem uma pedraria preta e aqui embaixo ele tem uma caixinha na cor prata. Tem quatro furinhos, dois de cada lado. A agulha passa, ó, de um lado para o outro com bastante facilidade. Então, ó, quatro furinhos. E a gente vai prender dessa mesma forma. Aqui eu vou passar a minha agulha no furinho de baixo. Que foi aqui onde a minha agulha está saindo. E vou posicionar essa pedraria no lugar que eu quero. Eu vou posicionar ela um pouco na diagonal. Eu quero que ela venha no sentido, assim, dessa linha. Aqui eu já posicionei ela no lugar. Agora eu vou dar... Vou entrar bem rente à pedraria e vou voltar em direção à minha linha inicial. Pra passar por dentro dela duas vezes, ó. Puxo. Ela se encaixa aqui no lugar. Passo por dentro do furinho novamente. Puxo. Agora eu vou entrar bem rente. E vou jogar a minha agulha um pouco mais acima. Onde eu vou passar por dentro do próximo furinho. Então, passo aqui a agulha por dentro do próximo furo. E repito o processo de costurar e voltar em direção à linha inicial. Pra passar por dentro do furo duas vezes. Vou entrar aqui bem rente. E já vou jogar a minha agulha pra esse lado. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar. Vou voltar com a gota. O processo é o mesmo. Vou entrar aqui, ó. No furinho mais fininho. Vou deixar o espaço correspondente ao tamanho da pedraria. E vou voltar em direção à linha inicial. Quando eu puxo, ó. Ela se encaixa no lugar. Passo a minha agulha por dentro do furinho novamente. Vou entrar aqui, ó. Bem rente a pedraria. E já vou jogar a minha agulha pra cima. Pra passar por dentro do próximo furo. Passo aqui a minha agulha por dentro do próximo furo. Vou entrar bem rente a pedraria. E vou jogar a minha agulha para o outro lado. Vou puxar. E passar a minha agulha por dentro do furinho novamente. Agora, vou entrar bem rente a essa pedraria. E vou jogar a minha agulha para o lado. Onde eu quero colocar a próxima. Minha próxima pedraria é o navete. Vou passar a minha linha por dentro do furinho dela. Deixo o espaço correspondente ao tamanho dessa pedraria. E volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Minha pedraria se encaixa no lugar. Vou passar aqui a minha agulha por dentro do furinho novamente. Vou entrar aqui bem rente. E vou jogar um pouco mais acima. Onde é o próximo furinho. Vou passar aqui por dentro do próximo furinho do navete. E vou fazer uma trava. Vou voltar em direção à minha linha inicial. E vou passar a minha agulha por dentro do furinho novamente. Se você prestar atenção. Aqui na pedraria redonda. Eu venho contornando ela. Com essas outras pedrarias. A gota e o navete. Então, a gota. A posição dela vai ser no formato de uma cruz. Então, ela vai ficar retinha nesse meio. Aqui uma. Aqui outra. Vai vir outra aqui em pezinha. E outra aqui na lateral. Ela vai fazer o formato de uma cruz. Já o navete. Eu vou sempre aplicar ele na diagonal. Pegando bem na extremidade aqui, ó. Do chatom gota. Do chatom redondo, perdão. Então, aqui. A próxima pedraria é a gota. Vou entrar bem rente. E vou jogar a minha agulha. Aqui para o meio. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Venho com a gota. Passo a minha agulha de um lado para o outro. Vou virar aqui. Vou descer com a pedraria. Vou deixar o espaço correspondente ao tamanho dela. E vou voltar em direção à minha linha inicial. Vou puxar. Passo a minha agulha por dentro do furo novamente. Puxo. Vou entrar bem rente. E vou jogar a minha agulha um pouco mais para cima, ó. No próximo furo. Do ladinho do próximo furo. Vou puxar. Passo a minha agulha aqui de um lado para o outro. Por dentro do furinho de cima. Entro de um lado. Saio do outro. Puxo. Passo a minha agulha por dentro do furinho novamente. Vou entrar com a minha agulha bem rente. E vou jogar um pouco mais aqui para o lado. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Minha próxima pedraria é o navete. Como eu já expliquei a vocês. Ele vai ficar aqui na diagonal. Então, vou passar a minha agulha de um lado para o outro. Vou deixar o espaço correspondente ao tamanho dele. Vou voltar em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha novamente por dentro dele. Vou puxar. Agora, vou entrar bem rente esse furinho. E vou jogar um pouco mais acima. Para passar por dentro do próximo furo. Passo a minha agulha aqui por dentro do próximo furo. De um lado para o outro. Vou puxar. Entro bem rente aqui a pedraria. E jogo para o outro lado. Vou puxar. Passo a minha agulha por dentro dela novamente. Puxo. E agora, eu vou jogar. Deixa eu tirar a linha aqui. Agora, eu vou entrar bem rente. E vou jogar aqui para o meio. Onde eu vou aplicar a última gota. Puxo. Pego aqui uma gotinha. Vou entrar de um lado para o outro. Aqui no furinho menor, mais fininho. Deixo o espaço correspondente ao tamanho da gota. E volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha por dentro do furo. Vou entrar bem rente. E vou jogar um pouco mais aqui para cima. Puxo. Passo a minha agulha por dentro do furo da pedraria. O furo aqui de cima da gota. Faço. Entro bem rente à pedraria. E jogo a minha agulha para o outro lado. Passo por dentro desse furo mais uma vez. Vou entrar aqui bem rente. E vou jogar a minha agulha aqui para o lado. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Agora, é a última pedraria. E é um navete. Vou entrar com a minha agulha de um lado para o outro. Aqui, eu vou deixar o espaço correspondente. Vou voltar em direção à minha linha inicial. Passo a minha agulha de um lado para o outro. Por dentro do furinho. Vou entrar aqui bem rente. E vou jogar para o lado. Onde eu vou passar por dentro do próximo furo. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Vou deixar o link aqui abaixo. Na descrição do vídeo. Junto com as quantidades utilizadas. Passei por dentro do outro furinho aqui. Vou entrar bem rente. E já jogar para o outro lado. Vou passar por dentro desse furo mais uma vez. Pronto. Aqui, eu acabei a minha aplicação. Que é nesse formato de rosa. Utilizei um chatão redondo aqui no meio. Quatro chatões gota fazendo uma cruz. Eles passam retos. E na diagonal, eu coloquei o chatão na vete. Quatro unidades. Agora, eu vou arrematar. Então, vou entrar bem rente aqui. A minha pedraria. E vou jogar aqui para o outro lado. Vou jogar para baixo da gota. Vou sair aqui em cima. Aqui, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha. Vou girar em volta da agulha de três a quatro vezes. Vou puxar. Já fiz um nozinho bem generoso. Que ficou aqui embaixo, ó. Vou entrar aqui. Bem embaixo da gota. E vou jogar mais aqui para o ladinho. Onde eu vou repetir esse processo. Eu vou fazer esse arremate duas vezes. Agora, aqui, eu dou mais um pequeno pontinho. Tento pegar, ó. Bem embaixo da pedraria. Pego a minha linha. Giro em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Vou puxar. E aqui, ó. Vem se formando vários nozinhos, ó. Puxo. E agora, eu entro com a minha agulha embaixo da pedraria. Jogo para o outro lado. Vou puxar. Vou entrar novamente aqui embaixo. E jogar para o outro lado. Pronto. Já tem um arremate bem reforçado. Agora, eu já posso vir e cortar o excesso da linha. Vai ficar assim no lado direito. Eu optei por costurar com a cor da... Com a linha da cor da pedraria. Que é a linha preta. Então, aqui atrás, como é jeans e não tem forro. Vai ficar esse iniavo. Mas, olha que coisa mais linda o bordado. Nesse bordado, eu fiz esse desenho quadriculado. E aqui na emenda, eu fiz essa florzinha de chatom. E eu vou fazer a aplicação dela em linha reta. Então, ó. Veja que aqui tem uma florzinha. Aqui outra. Eu vou preencher aqui com outra. E aqui. Vai ficar em linha reta. Já aqui em cima, vai ter uma outra aplicação de chatom. Que eu vou mostrar pra vocês agora. E ela também vai pegar essa linha reta. Então, toda emendazinha dessa. Aqui em linha reta. Vai ter essa aplicação que eu vou ensinar pra vocês agora. Aqui eu vou começar dando o arremate. Que eu dou um pontinho simples. Pego a minha agulha. Dou mais um pequeno pontinho. Pego a linha e giro em volta da minha agulha. De três a quatro vezes. Puxo. Vou entrar aqui bem rente. Jogar a agulha um pouco mais acima. Onde eu vou colocar a primeira pedraria. Que vai ser o chatom redondo. Passo a minha agulha de um lado para o outro. Deixo o espaço que corresponde ao tamanho dessa pedraria. E volto em direção à minha linha inicial. Puxo a pedraria e se encaixa no lugar. Passo por dentro do furo novamente. Vou entrar aqui bem rente. E vou jogar pro ladinho. Onde eu vou passar por dentro do furo lateral. Passo aqui, ó. De um lado para o outro. Vou entrar bem rente. A essa pedraria. E já vou jogar aqui para o outro lado. Passo a minha agulha por dentro do furo novamente. Puxo. Vou entrar bem rente. E vou jogar a minha agulha aqui para baixo. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Minha próxima pedraria é um chatom gota. Vou passar a minha agulha aqui por dentro dela. De um lado para o outro. Aqui eu deixo o espaço que corresponde ao tamanho da pedraria. E volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Minha pedraria se encaixa no lugar. Passo aqui no furo de um lado para o outro. Vou entrar aqui bem rente. E já vou jogar um pouco mais acima. Onde eu vou passar por dentro do próximo furo. Passo aqui, ó. Por dentro do furinho da parte mais gordinha do meu chatom. Vou puxar. E vou dar uma trava. Vou entrar aqui bem rente. E vou voltar em direção à minha linha inicial. Aperto. Passo aqui por dentro novamente. De um lado para o outro. Vou entrar aqui bem rente. Essa pedraria. E vou jogar pra baixo aqui da minha gota. Pronto. A outra aplicação é essa. Ó. Em uma fileira eu vou fazer a florzinha. Na outra fileira eu aplico apenas o chatom redondo e a gota. E agora eu vou fazer um arremate como eu já ensinei. Na parte de baixo da jaqueta seria a fileira que é o chatomzinho redondo e a gota. Como não cabe a gota eu fiz a aplicação apenas do chatom redondo. Então, aqui eu vou começar fazendo o arremate bem no cantinho. Dou um pequeno pontinho. Puxo. Vou dar mais pequeno pontinho. E vou girar a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Vou entrar bem rente. E vou jogar aqui o contrário. Pra ficar bem juntinho aqui a barra da jaqueta. Pego a pedraria redonda. Vou entrar aqui de um lado para o outro. Peraí que saiu errado. Vou deixar o espaço correspondente ao tamanho dessa pedraria. E vou voltar em direção a minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha por dentro da pedraria novamente. Vou entrar aqui. E vou sair, vou entrar rente e vou sair do ladinho. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Puxo. Vou entrar aqui bem rente. E vou jogar a agulha para o outro lado. Pra passar por dentro dessa pedraria novamente. Passar aqui por dentro. Pronto. Agora, eu vou começar a fazer a aplicação do balão. Então, eu vou entrar aqui bem rente. Vou dar só um pontinho aqui pra cima. Onde eu vou começar a aplicar. Seguindo o meu risco. Então, vou começar, ó. A seguir o risco. Vou colocar um balão aqui na minha agulha. E vou começar dando uma trava. O que é isso? É deixar o espaço que corresponde ao tamanho dessa pedraria. E voltar em direção à linha inicial. Que é essa linha que está bem presinha aqui. Com isso, eu sou obrigada a passar por dentro dessa pedraria duas vezes. Aí, isso faz com que o meu bordado fique bem firme e travado. Vou entrar aqui, ó. Bem rente. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Agora, eu posso começar a dar pontos simples. Vou colocar mais um balão na minha agulha. Vou deixar o espaço que corresponde ao tamanho dele. E dar um pequeno pontinho à frente. Puxo. Vou colocar mais um balão. Vou deixar o espaço que corresponde ao tamanho dele. E um pequeno pontinho à frente. Mais uma vez, balão, espaço correspondente e um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Agora, eu vou colocar mais um balão e vou dar uma trava pra finalizar. Eu entro aqui, deixando o espaço correspondente ao tamanho dessa pedraria. E volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha por dentro dela novamente. Agora, eu vou jogar a minha agulha aqui pra cima. Porque eu gosto de fazer o bordado todo no mesmo sentido. E aqui também, eu gosto de preencher todos com esse bordado. Que é o chatom redondo e a gota. E só depois eu venho fazendo esse contorno com o balão. Mas como eu já tô fazendo aqui junto com vocês, eu vou continuar. Aqui, eu não gosto de entrar com a linha aqui e sair do outro lado. Porque vai ficar uma linha muito grande. Então, eu vou jogar. Vou entrar aqui bem rente. E vou jogar a minha linha bem aqui pra baixo da gota, ó. Pra que tenha um espaço. Não fique uma linha tão grande aqui atrás. Já que não tem forro, né? Então, ó. Saí aqui. Aí, vou entrar novamente aqui. E já vou jogar aqui, ó. No lugar que eu quero. Vou puxar. E aqui, eu vou voltar a repetir o processo. Então, eu sempre começo e finalizo com uma trava. O que é a trava é passar a linha por dentro da pedraria duas vezes. Então, deixei o espaço dela. Volto em direção à minha linha inicial. E passo por dentro dela novamente. Agora, eu vou dar pontinhos simples. Vou entrar aqui bem rente a minha pedraria. E dar um pequeno pontinho à frente. Puxo. Pego um balãozinho. Deixo o espaço correspondente ao tamanho da pedraria. E dou um pequeno pontinho à frente. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá. Arroba Madalena Leite YT. Aproveita pra seguir também o Instagram da loja. Arroba Madalena Leite Store. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram lá. Vou deixar o link junto com as quantidades aqui abaixo na descrição do vídeo. Aqui, ó. Eu segui fazendo pontinhos simples. Eu deixo o espaço que corresponde ao tamanho da pedraria. E dou um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Vou entrar aqui deixando o espaço. Puxo. E bem aqui, ó. É pra fazer a aplicação do chatom redondo junto com a agulha. Então, vou posicionar ele aqui no lugar. Vou dar só. Vou entrar aqui. Vou deixar só mais um espacinho pra poder fazer a aplicação dele. Aqui eu passo a minha agulha de um lado para o outro. Vou deixar o espaço correspondente ao tamanho do chatom. E vou voltar em direção à minha linha inicial. Vou puxar. Passo a minha agulha aqui por dentro novamente. Vou sair aqui embaixo. Aqui do lado entrar rente. Aliás, e sair aqui embaixo. Vou puxar. Entro aqui bem rente. Entro, perdão, por dentro do furinho da pedraria. Agora sim, eu entro rente. E jogo para o outro lado. Vou puxar e vou passar por dentro novamente. Agora, eu vou entrar rente e vou jogar aqui para o lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Que é a gota. Então, posiciono a gota aqui no lugar. Vou passar o furinho. Vou passar aqui por dentro do furinho. Deixo o espaço que corresponde a ele. Volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Posicionei no lugar. Vou passar aqui por dentro novamente. Vou entrar bem rente. E vou jogar aqui para o outro lado. Vou puxar. Vou entrar aqui no furinho mais gordinho da minha pedraria. Vou entrar de um lado. Sair do outro para passar por dentro do furinho novamente. Vou puxar aqui. Agora, eu vou entrar aqui bem rente e vou jogar a minha linha aqui para cima, onde eu vou continuar colocando o balãozinho. Então, sair aqui em cima, vou colocar um balãozinho aqui na minha agulha. Vou começar dando um arremate, voltando aqui em direção à minha linha inicial e passando por dentro dele duas vezes. Vou puxar. Vou entrar aqui bem rente e já vou jogar aqui para cima, para o outro ladinho aqui. Pronto. Nas costuras da jaqueta fica um pouco duro, mas dá certo. Puxei. Pronto. E a partir daqui eu vou fazendo pontinhos simples. Pego o balãozinho, deixo o espaço correspondente e dou um pequeno pontinho à frente. Pego o balãozinho, deixo o espaço correspondente e dou um pequeno pontinho à frente. Se você ainda não me segue no Instagram, aproveita para me seguir. Arroba Madalena Leite, YT. Te espero lá. Deixo o espaço correspondente e dou um pequeno pontinho à frente. Deixo o espaço, pequeno pontinho à frente. Mais uma vez, balão, espaço e pontinho à frente. Cheguei aqui no último, vou dar uma trava. Eu sempre começo e termino com uma trava. Então, faço aqui a trava. Passo a minha agulha por dentro da pedraria novamente. Como eu já falei, eu não gosto de jogar a minha linha direto para o outro lado. Então, vou entrar aqui renta e vou sair embaixo do chatom redondo. Vou puxar. Vou entrar novamente aqui embaixo. E vou jogar aqui para cima, onde eu vou começar a colocar o balãozinho novamente. E assim, eu vou repetir todo esse processo. Eu sempre dou preferência a fazer toda a aplicação do chatom aqui no encontro das linhas. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui tá o chatomzinho redondo com a gota. Então, aqui do lado, vou repetir esse mesmo processo. Chatom redondo e gota e aqui também. Já aqui embaixo, como eu comecei com florzinhas, eu vou finalizar a linha com florzinhas. Já para a aplicação do balão, eu sempre faço todas as linhas de um lado. E só depois, eu venho cruzando as linhas. Vou continuar repetindo o processo e já volto para mostrar o resultado final para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.